Então bora lá, João 10, versículo 10. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O apóstolo João traz pra nós uma sequência de ensinamentos, de falas de Jesus. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes desta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois Jesus lhes dizer, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. E aí vem o versículo que nós vamos estudar. O ladrão não vem, senão a roubar e a matar e destruir. Eu vim, Jesus falando, isso é Jesus dizendo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eita, meus amigos, olha que promessa maravilhosa de Jesus, hein? Eu vim para que tenhais vida. Mas vê que coisa mais linda. Não é uma vida qualquer, né? Uma vida me churuca a minha boca. Não, é vida em abundância. Em abundância. Gente, eu acho esse trecho do evangelho maravilhoso. A promessa do Cristo é muito clara. Ele não veio para a gente ter uma vida medíocre. Ele não veio para a gente ter uma vida meia boca. Ele não veio para a gente ter uma vida miserável. Eu não sei de onde que você enfiou na tua cabeça que a vida tem que ser meia boca, miserável, medíocre. Ah, Ricardo, mas a minha vida é assim. Não, ela não é assim. Ela pode estar assim. Eu falo que a nossa vida pode até estar medíocre, mas nós não podemos ser medíocres. Entendeu? Ah, eu estou passando por uma fase terrível. Sim, a fase pode ser terrível, mas eu não posso ser um ser humano terrível. Então, a gente se confunde, às vezes, com as fases que a gente passa. Gente, preste atenção. Quando o próprio Cristo... Quando o próprio Cristo... Veja, não é qualquer um. O próprio Jesus fala... Criatura! Cadê a minha chave? Minha chave... Sumiram com a minha chave aqui, meu Deus do céu. Sumiram com a chave. Ah, está lá em cima. Criatura! Eu vim para que tenhais vida. Vida em abundância. Gente, a promessa de Jesus é muito clara. A presença dele junto conosco vem nos intuitos de nos libertar de prisões psicológicas. Não é uma prisão física, porque muita gente não está preso numa cadeia pública. Você não está numa prisão física. Você anda, você vai e vem. Mas quantos de nós vivem prisioneiro de medo? Tem gente que tem medo de amar. Tem gente que tem medo de se doar. Tem gente que tem medo de sorrir. É muito engraçado isso, né? Tem pessoas que têm medo de ser feliz. Literalmente, não se permitem. Se culpam pelo passado, inconscientemente se boicotam. Tem pessoas que se apegam constantemente a coisas que fizeram erradas no passado e vêm se culpando. Tem um ansioso que vive o tempo todo naquela tensão maluca tentando controlar o futuro. Mas e se isso não der certo? E vai que chove e não chove e não chove. A pessoa não tem paz. Desculpa, mas não é essa vida que Jesus veio trazer para eu e para mim, não. Está muito claro. Não é? E às vezes a gente vive numa miséria emocional gigante. Essa é a prisão, gente. Sabe? Mesquinhez, desconfiança, receio. Não. A fala do Cristo é clara. Ele vem nos mostrar que é possível, sim, a gente ter uma vida abundante aqui na Terra. Aí a gente pode refletir um pouco sobre isso. O que é essa vida abundante? Uma vida abundante é uma vida com muito dinheiro? Não sei. Pode ser que sim. Mas não necessariamente. Não tem nada a ver. A vida abundante é uma vida rica internamente. Rica existencialmente. Uma vida abundante é aquela vida em que você tem alegria de viver. Em que você constrói a alegria de viver. Mesmo quando nós estamos passando por provas e expiações. É isso que a gente não pode esquecer. Porque tem gente que fala, Ricardo, é fácil para você falar isso porque você não tem o marido que eu tenho. Você não tem o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, o filho que eu tenho. Você não tem o problema de saúde que eu tenho. Você não tem que pagar as contas que eu tenho. Mas o criatura, você acha que só você tem problema? Você acha que só você teve perda? Você acha que só você tem doença na família? Você acha que só você tem do que se queixar? Cara, abre o teu olho. Sai de si. Tem gente que mora no próprio umbigo, né? Bora. Tem gente que mora no próprio umbigo. Não enxerga além do próprio umbigo. Meu filho, todo mundo tem problema na Terra. Aqui não tem nenhum santo iluminado, não. Se nós estamos no planeta Terra, é porque nós estamos aprendendo a andar existencialmente e espiritualmente. Então, se você e eu ficarmos focando na posição de vítimas da vida, Ai, eu não dou conta. Ai, eu não consigo. Ai, eu não quero. Ai, minha vida é pesada. Ai, o meu passado é complicado. Ai, fulano não me amou. Eu sou assim porque tá chovendo. Eu sou assim porque... Gente, você pode buscar uma explicação no teu passado ou no seu problema e você se diminuir a ele? Ou você pode se inspirar no teu passado e no teu problema pra você se distanciar dele? Você entende isso? Maturidade emocional é escolha. E aí eu vejo impressionante como a gente não entende, né? Que muitas vezes pra gente fazer essas escolhas pra ter uma vida rica, Você não tem que fazer muita coisa. Gente, é o básico. Então, gente, aí vem Jesus hoje e fala Caramba, eu tô aqui pra te abrir os olhos. Eu tô aqui pra te dizer o seguinte. Você tá no mundo de prova e expiação? Sim. A Terra não é um parque de diversões. Jesus nunca disse que era. Nunca disse que era. Mas ele deixou claro que apesar daqui não ser um parque de diversões, você pode sim se divertir. Você pode sim aprender, na medida do possível, ser melhor, a ter momentos de alegria e de felicidade. E, obviamente, a gente pode o quê? Aliviar a nossa existência, fazendo escolhas melhores. E, gente, eu fico pensando, o campo da saúde, o campo da alimentação, que é muito importante pra quem tá na Terra, é, às vezes, muito ignorado pelas pessoas. E a gente se esquece que as falas do Cristo também se aplicam nessa linha. Não é? Você vê que é engraçado, né? Tem uma fala de Jesus que ele fala, né? Que o que macula, na realidade, não é o que entra pela nossa boca, é o que sai dela, do ponto de vista moral. Mas, fisicamente, o que a gente põe na nossa boca dá problema sim, viu? Não é não? Se a gente não souber escolher os nossos alimentos, eu tô vendo o lado ruim das coisas, todo dia eu dou um jeito de me queixar de alguém, poxa, eu tô me alimentando de lixo. Claro que meu pensamento e meu coração não vai ficar legal. É óbvio. É só pensar um pouquinho. Precisa ser gênio pra saber disso. Não vai ficar legal. Sabe? Você entra na internet e só vê porcaria. Só vê besteira. Sabe? Você vai zanzando em matéria do YouTube, na televisão, nos grupos de WhatsApp, que, às vezes, desfila, destila ódio, rancor, aquelas fotos, sabe? Uns memes esquisitos. E a pessoa ama. Mas é incapaz, às vezes, de passar dez minutos olhando um pôr do sol, nascer do sol, fazer uma caminhada, de sorrir com uma criança, de se encantar com a pureza de um animalzinho, sabe? De se conectar com a vida na sua essência. A gente, às vezes, é incapaz de fazer uma oração de comer, pra agradecer o copo d'água, a comida. Quer dizer, a gente ignora as coisas simples. Você vê? O povo que passou por experiência de COVID pergunta pra quem teve COVID e teve problema respiratório como é importante respirar. Quem aqui passou por problemas de COVID e foi internado? Se alguém aqui foi internado, sabe muito bem do que eu tô falando. Tem algo mais básico do que respirar? A gente até esquece, né? A gente esquece de respirar. Eu falo assim, você não fica lembrando, agora eu estou respirando. Agora eu inspiro, agora eu expiro, agora eu inspiro. Não, você esquece, é automático. Mas isso é sagrado, é simples, mas é sagrado. Aí, no dia que falta, você, meu Deus, pergunta pra um asmático a importância de respirar. A gente tem pernas, aqueles que têm as duas pernas. Vai pra um lado, vai pra outro. De repente, você quebra a perna, o joelho, fica um tempo engessado, a pessoa fica louca. Aí você fala, meu Deus, como é importante as minhas pernas, os meus pés. Eu tava conversando com um amigo sobre isso, um tempo atrás. Já faz um tempo, eu torci o pé. Aí ele falou assim, Ricardo, toma cuidado. Aí ele falou que ele torceu o pé. Eu falei, rapaz, ia dar nada, né? Na hora que a gente torce o pé, isso é importante, né? Porque a gente esquece, você não fica falando, ó, nobre pé, muito obrigado, porque você tá aqui embaixo me sustentando. Mas no dia que você torce o pé, na realidade, o tornozelo, né? Metaforicamente, a gente fala o pé, mas o tornozelo. Você torce o tornozelo, você fala, meu Deus, não tô aguentando botar o pé no chão. Não é assim? Às vezes tem um probleminha no pé, a gente tem esporão de calcânio. O problema, às vezes você vai pisar, dói. E a pessoa valoriza, como é maravilhoso você pisar sem doer. Só isso. Pergunta pra quem tem dor na coluna, a importância de passar um dia sem dor na coluna, normal, dobrar e ir pra um lado e pro outro. Então o que eu quero dizer com isso? A gente se esquece da riqueza e da abundância nas coisas simples. A gente, às vezes, meus amigos, fica idealizando algo tão grande, tão distante da gente, que a gente se esquece de ver Deus, de sentir Deus, nas coisas simples. E aí eu te pergunto, e tem algo mais sagrado e simples do que construir o nosso dia a dia com gratidão? Tem coisa mais sagrada e simples do que você honrar a sua alimentação, a respiração, sabe? Honrar o tipo de alimento que você coloca no seu corpo, entender que isso se conecta com a energia. Gente, tudo é energia. A gente, às vezes, não entende isso. Entendo? O que é matéria? É energia condensada. Essa é a teoria da relatividade de Einstein. Matéria é energia condensada. Então tudo é energia. Nós temos a matéria aqui. As moléculas vibram numa intensidade, a matéria parece ser sólida. Na verdade, ela é cheia de buraco. Quando você olha um microscópio atômico, você vê os buracos na matéria. Então a gente não percebe por que você tem os átomos vibrando o tempo todo numa velocidade tal que parece que é tudo sólido. Mas na realidade é energia. Então tudo é sobre energia. A gente vibra, né? Gratidão, tristeza, energia. Entendeu? As escolhas que a gente faz devem fazer diferença. Entende? Então eu, pelo menos, não sei vocês. Eu entendo claramente. Quando Jesus fala eu vim para que tenhais vida em abundância, eu entendo muito nítido a conexão com outra frase do Cristo. Quando ele diz conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Nós estudamos ela outro dia aqui. Porque a gente vai conhecendo um pouquinho da verdade sobre todas as coisas, né? Você vai entendendo um pouco mais da lucidez que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nosso papel com o nosso corpo, nosso papel na família, né? O nosso papel com os desafios que a gente passa no dia a dia. Então hoje eu queria focar no nosso papel na alimentação, do corpo e da alma. E como uma coisa está ligada à outra. Faz sentido isso para vocês? Me deem um feedback aqui por gentileza. Faz sentido? Porque eu sei que muita gente não faz essas associações. A gente fica tentando interpretar literalmente as frases que estão na Bíblia. A gente esquece de contextualizar. Então, quando o Cristo nos convida a ter uma vida abundante, você vai negar isso? Você vai querer continuar abraçando lixo mental? Você vai continuar querendo colocar lixo na tua boca? Você vai continuar emitindo lixo do teu coração? e eu não quero mais. Bem, você eu não sei. Eu não quero mais. Entendeu? E para mim é uma bênção porque o Evangelho vai... O Evangelho dá chapuletada. O Evangelho puxa a orelha aqui, puxa da culá, mas é o que eu falo para vocês. É mil vezes melhor. Entendeu? A gente passar vergonha aqui, tomar chapuletada, e falar, meu Deus, aqui. Estamos em família. Você está na tua casa, está no trabalho, está refletindo do que na vida. Porque na vida, gente, a gente só vai parar para pensar na alimentação na hora que quase morreu. aí está lá, sobreviveu, um problema grave, o médico fala, é, meu filho, se você não mudar o que você come, já era. Tem gente que só vai pensar no alimento espiritual na hora que perde uma pessoa amada por causa de relacionamento, tem uma obsessão grave por causa de vibração negativa que você está nutrindo. Aí a pessoa fala, é, realmente, eu tenho que mudar meu jeito de ser. poxa, mas tem que perder? Acho que não, né, gente? O evangelho faz uma nova proposta, é uma renovação espiritual, é uma renovação de abundância. Por isso que essa fala do Cristo, ela é maravilhosa, porque ela quebra a desculpa esfarrapada que muita gente tem desse, dessa síndrome de miserável, achando que é ser miserável que vai te fazer crescer espiritualmente. tem gente que tem isso, tem gente que acha que não, e faz questão de chamar a atenção de Deus, ai, eu estou com dores enormes, Senhor, me ajuda, ai, a minha vida está horrível, Senhor, me ajuda. E a pessoa ama uma doença física, espiritual, o foco dela é só no problema, ela não busca ajuda. Gente, vamos deixar isso claro, o problema não é eu estar doente fisicamente, é eu amar essa doença, entendeu? O problema não é eu ter dificuldades emocionais, financeiras, afetivas, eu não querer me libertar delas, por quê? Porque eu ganho, eu busco uma vantagem inconsciente nisso, que é chamar a atenção de todo mundo, para com isso, que vida miséria vessa. Entendeu? E você não precisa de obsessão, não, você mesmo está sendo seu obsessor. Entendeu? Não faz sentido, né? Então, ó, ó, abra sua mente, abra sua mente, porque aí sim, a gente começa a entender isso muito melhor. e aí, Obrigado.